Fala meninos que falam Night, bem vindos a mais um vídeo no canal, dessa vez com Fiend Proof É um jogo onde praticamente a gente é um detetive e nosso objetivo é descobrir pessoas infiéis, mano Então, praticamente uma mulher ou um homem está traindo o seu namorado ou o seu marido E nosso objetivo é ser esse detetive e descobrir quem está traindo e por que ele está fazendo isso e com quem ele está fazendo isso Então, mano, se você faz essas coisas erradas, cuidado, o detetive Night, mano, vai te pegar, mano Cuidado, cuidado, mano Então vamos jogar, se você é novo no canal, gosta de jogos aleatórios assim, gosta de Volna, Mr. Meat e tudo mais Inscreve no canal, ativa o sininho que eu posto vídeos todos os dias aqui a meio dia Mesmo se o YouTube não achar vocês, porque às vezes o YouTube buga e tal, mano Entra a meio dia que tem vídeo novo no canal, beleza? Beleza, a gente está aqui, a gente consegue escolher se a gente é o detetive e o homem ou o detetive... Eu vou escolher o homem, mano, lógico Bora Hello Ok, a gente tem que descobrir se esse cara está traindo ela, mano Ah, a gente tem que fazer as paradas Calma, a gente vai andando aqui A gente tem... Ó, está vendo que eles estão olhando, né? A gente tem que tomar muito cuidado, mano Porque eles estão traindo ela com uma outra mulher que tem cabelo verde Então a gente vai ter que tomar muito cuidado com tudo que está acontecendo no game, mano Ok, a gente está espionando ali, eu acho que ele não viu a gente ainda, mano Aí Foram para dentro da casa, men's! What the fuck? Como que a gente vai entrar dentro da casa? Mas, hum, eu estou me perguntando por que os dois foram para dentro da casa, velho É... Eles foram jogar bilhar, mano Eles foram jogar bilhar, velho Ok, estamos... Ah, a gente está com uma câmera, velho Mano, a gente é o melhor detetive do mundo Praticamente a gente vai tirar uma foto de tudo que eles estão fazendo, velho Bora, eu acho que vai ser agora, mano Ah lá, lá, lá Calma, eles não entraram numa casa, eles entraram num lugar, mano Calma Ah, é agora Eu estou gravando Eles estão se abraçando, men's Não Que que... Mano, ele está traindo na maior cara de pau a mulher dele, velho What the fuck? Mano, quem tem coragem de fazer isso, velho? Coitada, mano Tadinha Ai Mano, ela deu um golpe fatal É isso, é isso mesmo, velho E você está certa, mano Todo mundo que trai, faz coisa errada assim, merece uma bicuda na cara mesmo, velho Merece, mano Merece Eu não faço coisa errada Então praticamente eu nunca vou tomar uma bicuda na cara, velho Não trairagem, né Não trair a minha da mulher Primeiro que eu nem tenho namorada, né, velho Eu sei Mas eu não quero também, velho Eu não sei, velho Eu não quero, mano Eu estou de boa Ok? Mas eu não faria isso por nada Mas a gente consegue raspar as paradas? Legal Legal Deu 3, 4 pás, mano Conseguimos 475 de gold a mais Ok? Agora a gente consegue praticamente melhorar o nosso escritório Nosso lugar que a gente é detetive lá E faz as paradas, velho Eu vou melhorar Vou colocar uma mesa ali Vou colocar outra mesa ali É um sofazinho Vou colocar umas paradas aqui Bem bonitinhas Os equipamentos aqui Ok? Bora Bora para um próximo caso, velho Ok? Esse é o cara Esse é o moleque Que no caso a gente vai descobrir Se ele está traindo ou não A mulher dele O nome dele é Fred Ele tem 23 anos Ele é o suspeito do crime Praticamente a gente vai ter que Explenar ele de várias formas possíveis Para descobrir se ele está traindo ela ou não, velho E ela vai dar 25 dólares para a gente Que no caso é uns 500 reais, velho É bastante Mano, eu acho que eu Sem zoeira, mano Eu acho que eu vou largar o YouTube E vou ver a detetive, velho A gente já viu isso em vários jogos A gente viu nesse E também viu naquele lado Detetive de Fieis, velho Agora nesse Mano, eu não sei, velho Eu não sei o que eu faço, velho Eu vou deixar uma gaurinha Para virar um detetive particular Porque deve ser muito engraçado, mano Uh Uh Mano, eu estou olhando, velho Tirei foto Mano, aí a boca dela Está toda Toda Manchada de batom, velho A boca dele também, no caso, né Ok O que é isso aqui? Será que é assim? Ok A gente descobriu uma senha Que eu não sei porquê Tipo, eu chutei a senha ali, velho Ou A gente vai invadir A casa do maluco, velho Calma Boa Mano, a gente vai invadir Mano, eu não pode, velho Eu vou ser um detetive Mano, a gente está vendo tudo, velho Praticamente ela vai dar uma bicuda na cara dele também agora, mano Senhora Pode usar esse salto alto Porque mulher quando dá um chute Você com salto alto, velho Mano, sem zoeira Não queira sentir um chute de mulher com salto alto Vocês mulheres que estão assistindo esse vídeo Dói, mano Não façam isso, velho Porque dói, mano Salto alto tem aquela ponta Praticamente é uma faca aquilo ali, velho Você fura as pessoas com aquilo ali, mano Não chuta ninguém com aquilo Pelo amor de Deus, cara E ela vai chutar Plá Nossa Foi bem com o cabo do sapato dela na cara dele, mano Ai Sem zoeira Ele fez coisa errada Fez Mas eu fiquei com dó dele agora, mano Ok, a gente consegue comprar um novo estúdio, praticamente E eu tô percebendo que o nosso personagem, ele não é um detetive qualquer Ele é um detetive de programa de televisão Como a gente pode ver aqui, a gente tá arrumando o nosso estúdio A gente tem aqui o sofá, tem as paradas de luz Temos aqui também a mesa E aqui a gente consegue arrumar o estúdio cada vez mais Isso é legal, mano Então praticamente é um detetive de televisão, mano Ok, esse é o cara Missão 3 O nome dele é Brian Ele tem 26 anos Cabelinho verdinho Então praticamente eu acho que ele é Ou ele é emo Ou ele é uma pessoa punk E ela tá oferecendo pra gente 100 doletas, mano Pra gente conseguir descobrir Quem que é a traição Pra quem ele tá traindo ela, velho Com quem ele tá traindo E a gente vai descobrir, mano Porque a gente é o melhor detetive do mundo Sem zoeira, mano Eu descubro tudo, velho Não tem como, mano Não tem como, velho Não descobrir Bora Ou Batom Eu tenho que achar a marca de batom Hum, mano Isso daqui é a pior coisa que existe, velho Se um dia você for sair com alguma amiga sua E alguma coisa assim Não deixe nunca Ela te dá um beijo Na blusa No pescoço É uma brincadeira, até, mano Porque fica a marca, velho Daí você tá ferrado Daí você vai apanhar muito no seu namorado, velho E não façam isso Não saia com uma amiga de seu namorado Que é errado Ok Aqui achei Achei a marca de batom, mano É esse daqui Pode ser também o sutiã, velho Não entendi, mano Tem um sutiã Em cima da mesa do cara Tem um sutiã E não A gente vai pegar a marca de batom na caneca Ok Não sei Se o cara usa sutiã também Pode usar Não sei Respeito Tudo bem Mas, mano Sutiã é de mulher, mano Então praticamente ele tá usando sutiã Ou O sutiã que é a marca do crime Mas ele tá pedindo a marca de batom Então é esse daqui Não é É esse daqui, mano What? Ah, o batom dela no caso Mano, eu não entendi, velho Legal Tem um batom de mulher aqui Super vermelho Que mulher Não vai colocar cores vermelhas no batom E, mano Ele, tipo Tem marca de batom na caneca Tem um sutiã aqui E tem um batom Não, a gente tem que entregar o batom aqui pro lugar, velho Pra descobrir o crime A gente precisa pegar Ixi O cara tá nu, tá Ok Ela tá aqui embaixo Cês tão vendo, né Olha lá, velho Descobrimos, senhora Você acha que você vai se esconder do crime, velho? Não tem como Oh Oh, o Brian tá aqui, velho Ai, meu Deus Ele tá olhando Calma Ele está bem esperto com a gente Né, Brian? Você é bem espertinho, Brian Boa O Brian é bem espertinho Porque, mano Ele sai com a mulher Ele já sabe que ele tá errado Porque ele fica espionando a gente Ele tá vendo se tem algum detetive Ou alguma coisa perto Porque praticamente toda hora ele fica olhando, velho Ok Ok, eu tenho que jogar lá dentro Joguei Não sei qual que é o sentido de fazer isso Talvez a gente descubra alguma coisa Meu Deus Caiu pra fora, velho Eu sou muito ruim Ali vai cair dentro Nice Agora a gente joga aqui Nice Eu não sei qual que foi o sentido disso Eu não sei se a gente ia descobrir algum crime Alguma coisa Mas, moça Ele está te traindo E ele estava sabendo do caso Ele sabia, mano E você merece um Nossa senhora Com a bota, velho Ai O sapato doeu, mano Doeu É salto alto ainda, cara Aquela ponta, mano Parece uma navalha, velho Praticamente você Não precisa nem de faca, velho Pra se defender Você anda com um sapato desse Você já tá super segura Ok Outra mulher chegou aqui Ela está triste Porque agora o Brian Outro Brian, mano Mano, o que que tá acontecendo com esses Brian, velho Eles querem tudo Tá aí as namoradas, velho Não tô entendendo, mano Ainda bem que eu me chamo Matheus, velho Então Eu estou seguro De fazer essas coisas ruins, velho Ok Vamos lá Start Oh Latão de list de novo Não sei qual que é a lógica disso daqui Joguei Tem um lá no fundo Joguei Joguei Nice Nice, nice, nice O que que é isso aqui, mano? Ok A gente tem que achar a caneca com batom Tá aqui, velho Já achei já Tá aqui, ó Achamos a caneca com batom, mano Beleza Duas partes A mulher foi com a caneca ali Agora a gente tem que arrombar a porta dele Pra ele descobrir o crime Calma aí Isso aqui vai ser de boa, mano É assim, ó Não, pera Foi Nice Entramos E ele pegou os dois Se beijando ali, velho Ok, mano Eu acho estranho Porque, tipo assim Eles estão escutando o cara arrombar a porta ali E eles continuam, ó Se pegando E o cara entra e eles continuam Tipo, o cara fala Oi Tudo bem com você, velho? Vocês estão se pegando aí? E ele fala Tô me pegando sim, velho Daí Daí eu falei Você se ferra, entendeu, velho? Ok, ele está assistindo televisão agora Essas daqui que eu não entendi muito bem, mano Eu acho que eu tenho que pegar todas as paradas assim E eu Não deu certo Calma Esse pai é aqui Nice Desbloqueando o celular dele, mano Desbloqueando o celular dele A gente consegue descobrir mais crimes Sobre as coisas que estão acontecendo Pou E ele tomou, mano Ia ser muito engraçado Se ele caísse na cesta de basquete, mano Isso aqui ia ser muito engraçado Ok Nosso melhor detetive do mundo Acabou conseguindo, velho E vocês? Já imaginaram Se eu, Night Storm Fosse um detetive, velho? O que será que aconteceria? Comenta aí embaixo Que eu quero saber o canal de vocês E vocês? Vocês já foram traídos? Já precisaram? Já queriam? Chamar um detetive pra descobrir alguma coisa Na sua vida Sobre o seu namoro Alguma coisa assim Comenta aí Que eu tô curioso pra saber isso também, velho Comenta aí se vocês já precisaram disso Beleza? Ok Vamos aumentar nosso estúdio Especial Guest Ok Estamos tudo upado aqui E agora Praticamente A gente vai descobrir As coisas sobre essa mulher O nome dele é Gregory Ele tem 22 anos E ela está pagando pra gente 110 dólares Pra descobrir o ca... Uh Só vamos, só vamos, só vamos, só vamos Calma Ele vai olhar pra trás Ok, ele olhou Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus Mano, é muito engraçado Porque tá metade do corpo do cara Pra fora da caixa E ele não vê que ele tá ali, mens Encontrou ela, velho Meu Deus Abraçou, velho Caraca, agora eu vou ter que... Tira, tira, filma, 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 filma Caraca, velho Ele vai olhar Legal que é tipo Super normal ter um cara na escada Com um celular Quando os dois estão se pegando ali, né Isso é super normal Acontece com todo mundo, velho Boa, filmamos Beleza O que que eu tenho que fazer? Ah Os dois estavam se pegando na escada, mano Ok, agora a gente vai desbloquear o celular dele Pra descobrir conversas Estranhas com a mulher, né Aqui também não dá Eu acho que tem que passar aqui Aqui, aqui, aqui Boa, mano É difícil assentar esses celulares, velho E mais uma vez Descobrimos que o cara estava traindo a sua esposa A gente vai lá e me criou Uma bicura Pou Nice, mano Então, pessoal Esse é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Do melhor detetive do mundo Porque foi bem insano Descobrimos várias trairagens E a gente descobriu várias pessoas Infiés nesse game Que praticamente o cara estava traindo a mulher dele E não teve mulher traindo Mas teve o cara traindo E foi bem engraçado Foi legal Tipo, não tem muito sentido Porque O nosso detetive é meio Burro Porque ele aparece na metade do corpo dele Quando ele vai atrás do cara Ele tira a foto na cara do cara Tipo, vou tirar uma foto sua Pra mostrar pra sua esposa Tipo, é insano e estranho também, né, gente É estranho, velho Mas e aí Você já passou por alguma situação dessa Que você viu nesse vídeo hoje? Comenta aí embaixo sua história Que eu quero muito saber Estou muito curioso, beleza? E se você é novo no canal Se inscreve e ativa o sininho Que eu posto vídeos todos os dias Aqui é meio-dia De Evil, Nan Grande, Mr. Meat Jogos de terror em geral E tudo mais, velho Muito obrigado, gente Nos vemos amanhã com um vídeo novo no canal A meio-dia Comenta o que acharam do vídeo do jogo Deixe seu like Porque quando você dá o like O vídeo é divulgado Para pessoas que não são inscritas E ajuda muito o cara não a crescer Então deixe seu like, hein Então é isso aí Obrigado por tudo Valeu, falou e fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho